Agora olha só, gente, vamos falar sobre o edital Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura 2023. As inscrições estão abertas até o dia 2 de fevereiro. E quem vai trazer informações agora pra gente é o Alfredo Garcia, diretor da Casa das Artes. Boa noite, Alfredo. Muito obrigada pela sua participação com a gente ao vivo aqui no Jornal Cultura. Boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite da TV Cultura do Pará. A gente está à disposição pra esclarecer a respeito dessa que é considerada atualmente a maior premiação em editais em nível nacional. Pois é, exatamente isso que a gente ia falar. Da importância que é hoje pro setor de cultura que tanto sofreu durante a pandemia, cada vez mais projetos como esse que movimentam, que fomentam também o setor. É crucial nesse momento, determinante pra gente continuar traçando esse caminho cultural? Com certeza. A cultura, ela resgata a cidadania, ela nos dá esperança, ela nos motiva a criar. E enquanto cidadãos, nós, a parte de sermos gestores do processo cultural na fundação, nós temos esse respeito pelos produtores culturais porque também, como artista de artes literárias, integro essa comunidade que, como você bem ressaltou, 2020 e 2021 foram anos terríveis para a empregabilidade e também para a produção cultural em todo o país. O Pará teve um nicho de resistência porque nós mantivemos na fundação os editais, a política dos editais, tanto em 2020 quanto em 2021. E, Alfredo, assim, só pra gente aproveitar esse momento também pra esclarecer, quem tiver interesse em participar, no caso, quem pode participar? Todos os artistas de diversas expressões artísticas, como é que é? O edital, ele quer contemplar justamente essa diversidade cultural do estado do Pará, né? Nas políticas públicas desenvolvidas desde o seu primeiro mandato, agora no segundo, o governador Hélio Barbalho norteou que todo o estado, por todo o Pará, deve ser políticas públicas desenvolvidas nesse processo de integração cultural. Então, o edital FCB, que se ativou a arte e cultura 2023, ele vai contemplar com 6 milhões de reais 200 artistas, 200 expressões artísticas premiadas. Desse total de 6 milhões, 100 premiações contemplarão com 20 mil reais, serão contempladas, e outras 100 ações artísticas serão contempladas com 40 mil reais. A diferença entre uma e outra será o tamanho da proposta. Todos os artistas do Pará, então nós vamos premiar 40%, chamada região Guajará, que é a região metropolitana de Belém, como é conhecida, e 60% para todas as outras regiões do estado do Pará. Circo, design, moda, artes literárias, artes musicais, uma infinidade de integrações de propostas culturais, e o edital já está disponível desde o dia 20 de dezembro no portal da Fundação, fcp.pa.gov.br. Perfeito, Alfredo, muito obrigada pelas informações, uma boa noite para ti e até para a próxima, né? Que venham mais e mais editais. Com certeza, muito obrigado pela TV Cultura, que sempre proporciona esse espaço generoso, que a gente pode chegar até os nossos artistas. Boa noite, bom trabalho para vocês. Boa noite. Boa noite.